E aí galera, beleza? Hoje eu fui direto também no sítio aí pra buscar o broto bambu e as folhas de goiaba e eu vou tá mostrando pra vocês aí a caminhada e como eu faço. Bom, aqui eu tava no carro, né? E no mais próximo das chácaras aí. Como vocês podem ver, o lugar é bem verde, né? Tanto é chácar pra um lado, como o sítio pro outro. Então eu estacionei o carro, né? Depois que eu passei a lombada. E pra vocês verem, do lado esquerdo isso é bambu, tá? E do lado direito são os bambus ainda em formação. O pessoal cortou, mas já tão brotando. Setembro, outubro é um mês excelente pra pegar. Ó os brotinhos aí, ó. Eles já tão grandes, já tem mais de 40 centímetros. Então eu vou diretamente ali no mato, deixo o carro parar na rua mesmo e vou pegar, tá? O quanto eu preciso. Normalmente, 4 brotos já dá para 6 meses. Só que eu quis pegar 6 brotos, tá? Porque eu tô fazendo aí umas novas experiências. Então eu tô mostrando pra vocês, ó. Deixei aqui, mostrando, ó. Fui andando. Ali é um broto, tá vendo? Ele vem mesmo ali do broto, da terra mesmo, forte. É bem difícil de tirar, tá? Eu tava sem faca, tava sem nada que cortasse. Então eu fui com a mão, puxei. Os menorezinhos aí, de 30 centímetros, ainda é fácil de quebrar. As duas coisas tão pesadas pra conseguir tirar ele e você conseguir levar ele pra casa. Então eu fui fazendo assim, com a mão de estoura e fui fazendo, ó. Puxava, puxava era difícil, mas com força, jeito, você consegue, tá? E ele sai um pouco de líquido, mas esse líquido aí, ele é maravilhoso. Isso aí é o que vai transformar o seu cabelo. Olha, calma. Mas, super fácil de cortar, manutenciar ele, tá? E, através desses, eu vou fazendo meus tônicos, né? E vou ajudando aí o cabelo a ficar mais forte, mais saudável. E aí, ó, tá vendo? Tive que usar até meu pé pra ajudar a quebrar ele lá embaixo. Aventar o máximo, deixar nada aí, tá? Mas, assim, sempre tirem brotos espaçados, ou seja, dando espaço. Eu procurei andar aí uns 10 passos pra frente pra depois pegar mais broto. Eu não fico pegando assim, em cima, tá? Ó, ele tá pequenininho demais, deixei ele crescer. Aí, eu fui atrás de um outro, tá? Aqui tudo é bambu, bambu, bambu. Eu já tava cheinho de folhas em casa do bambu. Então, eu não precisei pegar a folha. Só precisei pegar mesmo o broto, tá? Que é onde tem mais concentração ali das vitaminas, nutrientes. Agora, eu já peguei, coloquei dentro do carro, na sacola. E já estava ali dirigindo pra ir embora pra casa, né? Porque de lá pra minha casa dá mais ou menos uns 15 minutos, tá? É um lugar bem verde, é um lugar bacana, tranquilo, sem poluição. Então, as árvores ali tá bem limpas, as plantas, incluindo o bambu. E eu também peguei umas folhas aí de goiaba, né? Só que não deu pra mostrar, não. Porque tinha umas cobras aí, gente. Então, eu tive que tomar cuidado, né? E acabei não gravando. Foi sem querer mesmo, tá? Mas eu peguei também no mesmo dia as folhas de goiaba. Trouxe. Cortei tudo. Limpei primeiro. Depois eu cortei. Coloquei numa bacia. Eu peguei um pouco pra fazer o tônico puro do bambu com a folha de goiaba. É isso que eu vou estar mostrando nesse vídeo. Como eu faço, tá? Como eu já havia mostrado antes, então vai ficar mais um bate-papo que eu preciso entender. É um barrozinho, né, gente? É sim, né? Por que eu escolhi o bambu? Foi através de artigo científico, conversando junto com a dermatologista, a tricologista. Ela me falou que no reino vegetal, uma das plantas, o bambu é a planta que cresce mais rápido. Portanto, eu fazendo o tônico dela o mais puro possível, melhor. Por que eu vou estar levando direto a glitches, a gente, a gente, a gente, a gente, o bambu. E como eu vou fazer, eu vou botar tudo, tá? Vou tirar um circuito bastante colocado, tá? Com a luz e as folhas de goiaba. Então, eu vou bater aí, tirar o pelo girado de goiaba. Eu gosto bastante mesmo do que eu fizer o poder, tá? Eu vou bater aí por 5 minutos. Esse trem já pode virar, pode cair mesmo. Eu quero fazer esse, como maravilhoso. Não, mas não, mas não. Eu vou bater aqui pra água, né? Colocar a água que eu trago. Um, mas não é a linha de água que eu trago. A outra está, assim, que eu queria fazer o bem. Então, a possibilidade de colar toda a linha com a folha do bambu. A folha da goiaba e o broto do bambu. E aí depois, ó, eu peguei e vou coar, porque se você não coar, vai ficar o seu cabelo, o couro cabeludo cheio de pedacinhas, né? É difícil, depois de remover, então eu coei pra tirar o líquido, me interessa o líquido, depois eu posso ir fazendo os tônicos milagrosos, eu posso fazer um tônico de lavagem, porque assim, esse mês eu tô já usando aí outros ingredientes junto, tá? Conforme a médica me ensinou, e aí conforme algumas pesquisas que eu estava fazendo. Então assim, tá me dando mais força pro meu cabelo, mais brilho, mais saúde. Observem como eu pressiono bem o... esse tônico, tá? Esse bagaço ali, é pra tirar o líquido mesmo, ó. Eu forço a colher, tá? Na hora de coar ali, eu tô forçando, tirando só o líquido mesmo. Tem esse funil aí que tá levando tudo pra eu não perder nada. É de extrema importância eu ter todo esse verdinho aí. E essa espuminha aí, ela vai se desfazer, ela vai virar líquido aí depois de uma meia hora que ela estiver na geladeira, tá? E dá pra conservar aí por sete dias, de boa. Mas menos, antes de sete dias já terminou tudo, já usei tudo. Eu vou conseguir fazer apenas dois vidros, ó. Coloquei o outro à minha esquerda, que eu irei encher também. Porque deu bastante, tá? E aí eu posso fazer uma pré-lavagem. Ou seja, antes de lavar meu cabelo, eu já posso pôr uma cebola. Eu posso separar e colocar com alho, com gengibre. Tudo isso vai trazer mais vitamina, mais nutriente, mais aminoácido. E se eu incluir outros itens, por exemplo, a cebola e o alho, vai ter o enxofre. O que é benéfico para o couro cabeludo. O gengibre também. Todos esses são anti-inflamatórios. Então eu tenho que desinflamar o meu couro cabeludo. E como eu faço isso? Através do estônico. É só assim que eu vou ter o melhor dos mundos. Entendeu? Eu entrego pra Deus, pra minha natureza. Peço a eles força, inteligência. Sabedoria pra saber manipular bem aí as plantas. Pedindo ajuda deles. Porque assim que eu tô vencendo... A calvície, a alopécia. É dia a dia, gente. Gente, vou falar que é sempre perfeito. Não é. Tem dia que você tá estressado, você tá chovendo, tá frio. Mas eu me apego com Deus e a minha natureza e vou, faço meu tônico, tá? Pra eu poder estirar meus cabelos. Tá vendo que eu mostrei antes os bagaços? Então, o bagaço eu vou sempre separando e colocando uma panelinha ao lado. Por quê? Eu levo para as plantas. É uma forma de agradecimento a Deus e a minha natureza, ao universo. Então, se Deus tá me dando tudo isso, tá sendo benéfico para o meu couro cabeludo, eu pego o bagaço. Esse residente aqui não serve pro meu cabelo, mas serve pro solo. Eu coloco uma panelinha. Na panelinha, eu após terminar tudo que eu levei pra geladeira, eu já pego essa panelinha e já vou levar pra minhas plantas. Então, eu vou usar como adubo. Eu sempre coloco nas minhas plantas, tá? E acrescento um pouquinho de canela. Porque a canela evita pulgões, várias bactérias, bichinhos que irão machucar a planta. E meu jardim tá verde, bonito, saudável. Tem até vídeo aí, tá? No canal das minhas plantas, do meu jardim. E vocês podem ver como as plantas estão bonitas, fortes, saudáveis. Eu tenho pé de acerola, pé de mamão. Eu tenho um monte de coisa aqui em casa. E tudo é adubado com o mesmo tônico que eu uso no meu couro cabeludo, gente. Então, logo que eu termino, eu já vou lacrar. Tá vendo? Sempre vidro, gente. Fecha os vidros e levem pra geladeira. Ó. Vai manter. Olha aí a finalização do meu cabelo, ó. Já tinha passado mais quatro horas que a gente já tinha feito. Tá preenchido, tá volumoso, tá bonito. Eu vou mostrar a frente pra vocês. Essa é a minha frente. Tem vários vídeos e é isso aí. Boa sorte e abraço.